Essa é uma das melhores formas de você ganhar dinheiro com o Facebook, na minha opinião. Fala, empreendedor! Tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco mais como você ganhar muito dinheiro com o Facebook de uma forma muito profissional e sem ficar postando aí no Facebook, tentando vender alguma coisa e também ser bloqueado. Sem você ficar fazendo vendas de produtos digitais ou algo do tipo. Bom, eu vim aqui trazer para você uma grande novidade. Alguns vídeos atrás, eu já falei sobre essa novidade de que o Facebook agora está monetizando os vídeos. Ele paga muito mais do que o próprio YouTube. Então, nesse vídeo, eu vou trazer um pouco mais sobre esse treinamento da página monetizada. Isso mesmo. É um treinamento no qual você faz vídeos no Facebook e assim você acaba, digamos, viralizando ou aumentando a sua página e assim você pode ganhar dinheiro em dólar. Se você não sabe disso, o Facebook atualmente, ele trouxe essa modalidade no Brasil de você estar monetizando os seus vídeos na sua página. Existem alguns requisitos que, por exemplo, aqui você tem que ter pelo menos 10 mil curtidas no seu canal. Não, no seu canal não. Na sua página. Porque, na verdade, essas curtidas podem até ser muito, mas é muito fácil você ganhar essas curtidas. Então, fica até o final desse vídeo aí que você vai entender um pouco mais de como você fazer isso com a sua página e assim monetizar e ganhar dinheiro em dólar. Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador como você faz isso. E é claro, eu estou trazendo essa novidade como é uma novidade. Eu também estou entrando nesse mercado. E eu quero mostrar para você também que é possível ganhar dinheiro pela internet sem vender nada, sem ficar postando coisas nos grupos aí para tentar vender algum produto digital. E assim você não precisa saber também nada sobre vendas. Apenas você faz um vídeo aí para viralizar ou até mesmo você posta um vídeo na sua página e você acaba ganhando dinheiro. E a proposta desse curso é você ganhar no mínimo 3 mil reais com vídeos nas páginas aí que você tem. Se você, por exemplo, tem uma página que ganha 3 mil reais você pode ganhar 3 mil reais em uma página ou até mais ou também em outras páginas, juntando todas elas você vai ganhar uma boa renda aí pela internet, tá ok? Então vamos lá mostrar para você. Bom, primeira coisa aqui seria o primeiro módulo, né? Que tem 24 aulas. Eu já assisti bastante coisa aqui e estou colocando em prática. Bom, o conteúdo seria aqui. Conteúdos não monetizáveis. Monetizáveis. Por exemplo, quando você trabalha com o Facebook existem algumas políticas que eles colocam. As políticas seriam você não fazer vídeos, por exemplo, vídeos de tráfego de drogas, violência, armamentos, essas outras coisas aí que o Facebook não gosta, tá? Então essas coisas aí você não pode fazer na sua página para você perder a sua monetização dos seus vídeos. Então aqui ele vai ensinar um pouco mais sobre esse conteúdo, os requisitos necessários para a sua monetização. Então isso é muito importante também. Três requisitos para monetização, que esses aqui, no caso, se eu não me engano, eu falei já alguns vídeos aqui atrás. Se você não assistiu, assista alguns vídeos aí sobre Facebook. E qualquer coisa eu vou colocar aqui na descrição também, tá? Três ganhos da página, sete dias depois. E assim, ele vai mostrando para você como você fazer esses ganhos, o seu crescimento na sua página, chegando aos mil dólares. Muito legal essa aula aí que ele tem colocado para vocês. Criando a página. Ele vai ensinar passo a passo como você criar uma página profissional, sem você ter essa... quebrar a cabeça, né? Ficar pensando como criar uma página para você. Foto de perfil e capa personalizados. Ele vai mostrar para você como você montar essas fotos e também a capa da sua página. Como encontrar os grupos. Sim, eu falei sobre postar nos grupos. Mas calma, pessoal. Você não vai vender nada. Você vai apenas criar tráfego. Como assim? Você vai levar pessoas a curtir a sua página. Porque o objetivo da sua página é você ganhar curtidas, né? Então, para você monetizar ela, você precisa ter curtidas. No mínimo, 10 mil. Então, você tem que aprender a criar tráfego. Os 10 nichos mais virais. Então, ele vai mostrar exatamente quais são os nichos mais virais. Esse vídeo é top. Porque você não vai ficar quebrando a cabeça. Ah, qual nicho eu vou trabalhar? Essa é uma das principais perguntas que as pessoas entram comigo. Ah, Joe, qual nicho eu trabalho? Ah, Joe, qual nicho eu trabalho? Isso é batata. Sempre a pessoa vai ficar perguntando isso. Então, ele trouxe essa aula aí para você. Quais são os nichos mais rentáveis para vocês. Para você estar viralizando eles. 10 conteúdos mais publicação e compartilhamentos. Ou, 10 conteúdos não. Aqui é a aula 10. São conteúdos, publicação e compartilhamento. Você tem que saber criar conteúdos, como você publica e também como você compartilha eles. Porque é isso que vai fazer a sua página ser curtida. A aula 11 desse módulo fala como compartilhar nos grupos. Então, uma forma correta. Ele ensina uma estratégia. Uma estratégia bem assim. Você publica depois de um tempo. Depois você publica em outro grupo. Então, é uma coisa mais ou menos assim. Então, ele vai ensinar passo a passo como você fazer a estratégia. Como pegar conteúdos sem direito autorais. Na verdade, isso aqui eu já estudei também. Então, você tem que saber disso. Por quê? O Facebook, ele tem o robô. É igual o YouTube. Se você postar um vídeo que tem direito autoral. O seu vídeo não vai ser monetizado. Então, é um trabalho que você vai perder. Então, você tem que saber muito bem disso. Como você posta vídeo no Facebook. Então, não tem como você perder essa aula também. Passo a passo, diário. Ele vai ensinar como você fazer cada coisa, cada dia. Você que não quer. Você não sabe, na verdade, como fazer algumas coisas. Ah, eu não sei trabalhar dia a dia. Eu não sei o que eu fazer no próximo dia. Você vai lá e entra nesse vídeo e assista essa videoaula. Que você vai saber exatamente como você vai fazer o seu passo a passo todos os dias. 10 passos essenciais para a sua página crescer. Isso aqui é muito importante. Porque a intenção é fazer a sua página crescer. Quanto mais visualizações o seu vídeo tiver. Mais dinheiro você vai ganhar com ele. Publicação cruzada. Isso aqui é uma estratégia que ele vai mostrar para você. É uma estratégia nova aí na galera que está começando. Então, é bom você assistir também que você vai aprender essa estratégia. Galera, eu vou deixar o seguinte aqui. Eu não vou mostrar o vídeo para você. Porque, na verdade, o próprio produtor não vai autorizar. E também meu vídeo pode ser denunciado. Então, eu só vou mostrar o conteúdo que você vai aprender. É um vídeo review. E não um vídeo pirataria, digamos assim, para vocês. Mas sim, é um vídeo review. Mostrando o que você vai aprender dentro desse treinamento aí da página monetizada. Se você queira realmente saber o que tem dentro das videoaulas, infelizmente você tem que comprar. Não tem como você saber o que tem o conteúdo dentro desse treinamento assistindo os vídeos, no caso, sem você comprar. Eu só vou mostrar para você o que tem dentro desse curso. E assim, se você quiser saber sobre o conteúdo totalmente, você vai ter que adquirir o treinamento. Se você queira, então, eu vou deixar o link também na descrição. Se você se interessa em trabalhar com o Facebook monetizando seus vídeos nas suas páginas. Bom, a aula 16 é como ter publicações aceitas no grupo. Existem algumas formas de que quando você publica alguns vídeos no grupo, existem alguns administradores que não vão aceitar. E tem grupos que estão abertos, tem grupos que são fechados. Então, você tem que saber como você é aceito dentro do grupo e também como você posta nos grupos e a sua postagem seja aceita dentro delas. Sobre o crédito de R$90,00. Ah tá, esse aqui foi um vídeo que eu falei também. Esse aqui foi um vídeo que eu falei, vídeo passado na verdade, se você quiser assistir. Retrasado na verdade. Vou falar sobre esse crédito que você tem que tomar muito cuidado com ele. Então, se você não assistiu esse vídeo, até mesmo é um conteúdo que eu coloquei aqui no meu canal também. Que você pode assistir ele gratuitamente. Que você vai saber sobre esse crédito aí. É muito interessante para quem quer começar a trabalhar com o Facebook. Qualificação da página. É muito importante você qualificar a sua página. Sem a qualificação, você não tem como monetizar. Então, é importante você saber também esse passo. O grupo de alunos também, que você vai aprender, trocar ideias, né? Ele responde todas as dúvidas também sobre como você trabalha. Algumas dúvidas aí que você tem sobre o treinamento. Ou também como você monetiza a sua página. Ele dá passo a passo mesmo. Fala, galera, você tem que fazer isso, 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 tá? Claro que no próprio treinamento eu ensino um monte de coisa aí que você tem que fazer. Então, assista o vídeo. E se você não encontrar essa dúvida aí no próprio curso, você pergunta no grupo, tá? Então, é sem enrolação, nada. Você pergunta lá e eles respondem, tá? Então, mas não é claro, galera. Não vai ter também aquela questão de preguiça de não assistir nenhum vídeo e querer já fazer pergunta lá no grupo, tá? Muitas coisas são respondidas no próprio treinamento, no próprio curso, tá? Estratégia que rende muitas curtidas. Essa aqui é uma estratégia top, que você vai saber como atrair muitas curtidas na sua página. Você tem que ver também, assistir esse vídeo aí. Então, se você quer realmente saber como crescer a sua página no Facebook, adquire esse treinamento, galera. Porque é algo que vai vir, é uma bomba, digamos assim, né? Que veio aqui no Brasil, porque muitas pessoas estavam esperando esse tipo de vídeo aí, esse tipo de ganhos com o Facebook. Porque hoje, atualmente, só tem o YouTube aqui no Brasil. Mas você pode ganhar também com o Facebook, que paga muito melhor que o YouTube, tá? E também é muito mais fácil você ganhar curtidas também. Como viralizar suas publicações? É muito importante a estratégia, por quê? Porque quanto mais você viraliza, mais visualizações vai ter o seu vídeo. Então, mais dinheiro você vai ganhar. Então, é muito importante isso também. Bônus, que é monetizando a página. Esse aqui, na verdade, esse bônus não está assistido porque está bloqueado, tá? Tem alguns bônus que são bloqueados, depois ele vai liberar, depois de alguns dias. E assim você pode estar visualizando depois ele de um tempo. Então, monetizando a página, eu vou assistir ele também, para poder aprender um pouco mais sobre isso. E assim eu vou monetizar mais a minha página, tá? Bom, o módulo 2, que seria o Manichat, é uma estratégia de capturar leads. Você manda os vídeos lá para o seu leads, tá? Enviando conteúdos aos seus leads. É importante você monetizar, ou você enviar os seus vídeos também com o Manichat, que é uma forma importante, interessante, de você estar também fazendo mais visualizações em seus vídeos. Porque, eu falo novamente, galera, quanto mais visualizações, mais dinheiro você vai ganhar, tá? Então, é muito importante você focar em visualizações. Bom, treinamento para Instagram. Então, ele também vai falar aqui, ó, como você mexer com Instagram. Porque, por exemplo, atualmente, não sei quando você está assistindo essa videoaula aqui, esse review, o Instagram, atualmente, é uma das melhores plataformas de você levar tráfego. Quando você leva tráfego, por exemplo, usando as hashtags, aqui, ó, o segredo das hashtags, você utiliza as hashtags exatamente dentro do seu nicho, você vai atrair as pessoas a curtir a sua página, entrar na sua página, e assim você consegue mais visualizações com o Instagram. O Instagram, atualmente, ele está dando essa oportunidade de quem quer trabalhar criando tráfego orgânico, sem ficar pagando lá, ele ajuda muito a crescer seu canal no YouTube, a sua página no Facebook, e assim você pode utilizar e abusar do Instagram. Então, aqui ele ensina exatamente como você fazer isso. Três posts para começar, o segredo das hashtags aqui é muito importante, como encontrar o vídeo viral, nichos virais e o passo a passo, tá? Então, ali você vai aprender também a utilizar o Instagram como um complemento para a sua página, tá? Então, esse aqui foi um treinamento, né, um review do treinamento, na verdade, esse aqui foi um review do treinamento da página monetizada, tá, galera? Então, se você se interessa realmente em ganhar dinheiro com o Facebook, muitas pessoas me perguntam, Diogo, ó, eu quero trabalhar pela internet, eu quero ganhar dinheiro pela internet, só que eu não sei como fazer isso, mas eu quero utilizar o Facebook, ah, Diogo, ó, vou querer vender produtos digitais no Facebook. Eu não oriento, porque tem muita gente sendo bloqueada, tá? Então, se eu falar para ela começar a trabalhar com o Facebook, publicando produtos digitais nos grupos, ela vai se frustrar. Então, eu não quero que as pessoas se frustrem com isso, mas sim, pessoas que queiram trabalhar pela internet e tenham sucesso, tá? Pessoas que queiram trabalhar de uma forma profissional com o Facebook, eu sempre bati, sabe, nessa questão aí, eu nunca trouxe assim, nunca, na verdade, não nunca, raramente eu trago conteúdos de Facebook aqui, porque o Facebook atualmente ele está bem chatinho, mas eu trago estratégias e hoje eu trago, na verdade, agora uma forma de ganhos, de uma forma muito profissional mesmo com o Facebook. Então, raramente eu trago, mas quando eu trago é algo sério, algo profissional, é algo que realmente tem como escalar ganhos pela internet através do Facebook, tá? Através das páginas no Facebook. Então, esse aqui, na verdade, é um review do treinamento que você vai aprender passo a passo como você monetizar esses seus vídeos no Facebook. Mais para frente, estarei trazendo também mais vídeos, falando um pouco mais sobre essas páginas monetizadas, mas se você não queira perder tempo realmente, sabe, ficar procurando vídeos aí picados pela internet, como fazer isso, como fazer aquilo, adquira o treinamento, o treinamento é bem baratinho aí, perto do ganho que você vai ter, R$3.000, perto do investimento que você vai ter com esse treinamento, galera, é muito pouco, tá? Então, se você queira, faça esse investimento que eu recomendo fortemente, porque é algo que já chegou aqui bombando no Brasil e que vai render muito dinheiro para quem começar agora a trabalhar com essas páginas monetizadas. Bom, espero que tenha ajudado você a esclarecer essas dúvidas sobre esse treinamento, se você tem alguma dúvida sobre ele, veja novamente aí nesse review aí do treinamento, então você vai saber um pouco mais sobre a página monetizada. Se você queira saber mais ainda sobre a página monetizada, adquira o treinamento, galera, que você tenha certeza que você não vai se arrepender, tá? Estou aqui estudando cada vez mais, estarei fazendo as minhas páginas também para ganhar mais dinheiro e assim aumentar o faturamento da minha empresa através da internet, tá ok? Então, eu fico por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo. Lembrando, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, porque assim você vai estar ajudando também o meu canal e assim eu vou saber que você gostou desse vídeo também, tá? Então, eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho